Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como tirar foto contemporizador no seu Xiaomi 14T e 14T Pro. Primeiro, abre o aplicativo da câmera, clica aqui em permitir durante o uso do aplicativo, vou trocar de câmera aqui, clica nesse risquinho ali em cima e aqui temos timer. Você vai clicar aqui e vai escolher o tempo. Vou colocar 10 segundos, por exemplo, e vou clicar pra bater a foto. Então vai começar a contagem regressiva aqui, beleza? Depois que passar o tempo que tá aparecendo aqui na tela, vai tirar a foto aí com o temporizador. Batendo a foto aqui, eu mostro pra vocês agora como desativar esse temporizador. Pra fazer, clica ali novamente, vai em timer aqui e você vai clicar nesse primeiro da esquerda aqui. Clicando aqui você desativa o temporizador, beleza? Então esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube. E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.